Eu vou dizer a você que eu lembrei daquele taxista que chorando falou com Agostinho Teixeira dentro de um estacionamento onde estava esperando um cliente, contando moedas para poder levar alguma coisa para casa e ele não sabia o que ele ia fazer. Eu falei assim, eu vou chegar em casa, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comprar comida. Eu vou ter que ficar sem comer, meu filho e minha mulher comerem alguma coisa. Não tem um só, não. Tem várias famílias, não só taxista, motorista de aplicativo, mas várias famílias, muita gente que já perdeu o emprego e já cansou de procurar o emprego. Tem muita gente, mas não é um só, não. São milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros passando fome para esse ministro da Economia regular 250 reais para dar para o povo. Ela só para com mordomia de político e outros poderes que nós temos aqui no Brasil que dá para pagar pelo menos uns 600 reais de auxílio emergencial para o povão. Se economizasse mesmo, se tivesse tido reforma política e não tivesse 513 deputados e 81 senadores, sobrava dinheiro para dar pelo menos mil reais para o pessoal passar fome dentro de casa. E ainda ia passar fome pelo preço das coisas. Imagina com 250 contas, o cara falou, tiro de colchão duro 40 pau, velho. Como é que você pode sobreviver com isso? Porque tem inflação que corrói os 250. Vai com 250 contas no mercado, ô garrafa, monta uma compra de mercado com 250 reais, utilizando a cesta básica. Monta aí para mim, que eu quero saber daqui a pouco. Então, eu quero saber daqui a pouco.